Olá galera, hoje infelizmente aconteceu outro acidente devido a essas fortes tempestades que estão acontecendo aqui que dessa vez outra árvore caiu, uma planta acabou caindo aqui é uma árvore na verdade, olha o tamanho é uma árvore isso daqui, não é uma planta, a planta é isso daí aí é uma planta, uma palmeira, planta, planta, planta isso daqui é uma árvore, já considera uma árvore esse negócio porque mano, olha o tamanho desse negócio, olha o tamanho o vento foi tão forte que o dor roubou tá chovendo muito esses dias, por enquanto aqui tá sol por enquanto tá sol aqui, já tá meio nubrado, mas por enquanto tá sol daqui a pouco vai chover um pouquinho mano, olha pra isso, arrancou as raízes as raízes aí, ó, arrancou as raízes olha pra isso mano, mano, esse vento tá muito forte tá forte demais esses dias, tá ventando demais e aproveita, se você não me segue no Instagram, me segue lá o link tá aqui na descrição agora bora continuar aqui, olha pra isso vou tentar levantar aqui só não sei se eu vou conseguir, vou usando uma mão só nossa não vai dar não, não vai dar não com uma mão não vai dar deixa eu apoiar, ai sujei, melhei meu pé de lama eita, deixa eu tirar o microfone aqui pronto, tira o microfone eu vou apoiar a câmera aqui, ó esse tripé que eu tô usando, ele não tem meio com os pezinhos pronto, acho que agora vocês estão me vendo deixa eu desconectar o microfone o microfone pode ficar melhor agora, deixa eu tentar levantar esse negócio nossa vai dar não, vai dar não vai dar não não deu não tem pra me levantar o balde tá tá amassado ali, ó isso tá causando um desequilíbrio né seu jeito todo só depois pra abrir mais gente pra chamar alguém aqui, pedir ajuda pra me ajudar a levantar esse negócio aqui deu não olha pra isso o balde aqui, ó amassou olha como vocês estão vendo o balde ali amassou mano, mas é assim como ela caiu porque ela tava grudada aqui, ó tá vendo esses dois buracos aqui ela tava amarrada aí, ó olha aqui a marca do arame, ó olha o arame aí, ó tava amarrada aí justamente pra não cair o vento foi tão forte tão forte que arrancou arrancou o negócio ah não, ó pra cá acabei me ralando um pouquinho deixa eu ver vou tentar levantar de novo bora posiciona a câmera bora tentar de novo arrasca um pouquinho aqui e aí levanta não vai, não vai não tem equilíbrio ele não tem equilíbrio o equilíbrio total tá cheio de lama vai saindo pelo balde mano, aí não tem como eu levantar esse negócio não tem como sem equilíbrio a não ser que a gente também olha o tamanho dessa planta olha o tamanho desse negócio aqui nem uma planta não vou nem chamar de planta é uma árvore isso daqui isso daqui já é uma árvore olha o tamanho desse negócio mano acho que não vai nem adiantar usar o balde acho que vai ter que tirar ela do balde cavar um buraquinho e colocar ela acho que só assim que ela talvez pode conseguir um equilíbrio então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se inscreve no canal deixe seu like até o próximo vídeo alho